Quem vota não é Flávia, vota no Esnaldo Bulhões, o melhor pro passo do Camaragibe, olha a dobradinha aí! É Flávia Cavalcante, deputada estadual, é Flávia Cavalcante, deputada estadual, Esnaldo Bulhões, deputado federal, Esnaldo Bulhões, deputado federal. Pode votar, pode votar, Flávia e Esnaldo para nos representar, pode votar, pode votar, Flávia e Esnaldo para nos representar. Nossa estadual, é Flávia Cavalcante, não tem outro igual, é Flávia Cavalcante, a melhor opção, 15-5-5-5 é a solução. Nosso federal, é Esnaldo Bulhões, não tem outro igual, é Esnaldo Bulhões, a melhor opção, 15-15 é a solução. É Flávia Cavalcante, deputada estadual, é Flávia Cavalcante, deputada estadual, Esnaldo Bulhões, deputado federal. Esnaldo Bulhões, deputado federal, é Flávia Cavalcante, deputada estadual, é Flávia Cavalcante, deputada estadual, Esnaldo Bulhões, deputado federal, Esnaldo Bulhões, deputado federal. Pra nossa deputada estadual, é Flávia Cavalcante, 15-5-5-5, e para deputado federal, Esnaldo Bulhões, 15-15. Quem vota na Flávia, vota no Esnaldo Bulhões, o melhor pro passo do Camaragibe.